Música Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora A lua vem saindo por trás daquela serra A lua vem saindo por trás daquela serra Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora A lua vem saindo por trás daquela serra A lua vem saindo por trás daquela serra Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, 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 uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Cláudio, cláudio, uma chapana onde o chó se mora Música Talvez o mar e subiu o serrar, até que chegou na sua país Salve o mar e subiu o serra, até que chegou na sua país Salve o chocin das matas, as folhas da jurema enganaram o país Salve o chocin das matas, as folhas da jurema enganaram o país Salve o mar e subiu o serra, até que chegou na sua país Salve o chocin das matas, as folhas da jurema enganaram o país Salve o chocin das matas, as folhas da jurema enganaram o país Salve o chocin das matas, as folhas da jurema enganaram o país Camierei, camierei, dezessete, leva sem parar Camierei, camierei, com torrada, jurei, não me enxerga Camierei, 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 na presença Camierei, 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 camierei A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.